E aí, Grelin, que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Grelin, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês aí, cara, o tão aclamado, o tão esperado, Call of Duty Black Ops 2, acaba de entrar aí na Retro, agora são 15 horas, são 3 horas, ele entrou aqui, ó, dia 11 do 4 de 2017, às 1 hora da tarde aí, que o Major Nelson acabou de publicar no Twitter dele, Call of Duty Black Ops 2, na Retro. Eu traduzi esse texto aqui, vamos ver aqui, ó, cadê? Hum, tá aqui, ó. Call of Duty Black Ops 2, está chegando ao Xbox One, e Black, blá, compatibilidade hoje, e está à venda no Springside. Eu procurei ele lá na loja, lá, né, na, 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 na aula de promoções, eu não achei. A única coisa que eu achei do, do, é, Black Ops 2, no Xbox One, foi isso aqui, ó, foi o sensor pass dele. No caso, eu já tenho um Black Ops 2 instalado aqui, instalado não, eu tenho na minha conta aqui, eu não achei pra instalar, mas eu achei sim o sensor pass dele. Então, se o sensor pass dele está aparecendo já no Xbox One, então já é a prova que sim, é real a notícia, e que vai sim estar disponível em breve o Call of Duty Black Ops 2, também aí o jogo completo, pra nós aí, do Xbox One, poder jogar essa obra-prima aí, o jogo mais jogado aí, eu acredito, dos Call of Duty, no 360, e agora aí, chegando para o Xbox One. O meu aqui, eu já instalei o sensor pass aqui, agora é só esperar mesmo estar disponível o jogo completo, que eu não achei na loja, que eu procurei. Então, aqui eu digitei Call of Duty, o único que eu achei mesmo, Black Ops, foi o 3 e o 1, e no caso aqui, o sensor pass do 2. Então, ainda não está disponível, mas a notícia é real sim. Vou mostrar aqui de novo aqui, ó. A notícia foi o próprio Marjor Nelson, que publicou ela, aqui, ó, compatibilidade hoje. Então, é só aguardar mesmo, que logo, logo deve estar na loja aí, pra você comprar, ou você já tem o jogo. É só você esperar para instalar o jogo aí, tal, digitalmente, ou com o disco, só colocar o disco e instalar também. Se você já tem o disco, faz o teste aí, coloca o disco e já vê se já dá pra instalar o seu Call of Duty Black Ops 2, beleza? E coloca no comentário aí, se der pra instalar, beleza? Então é isso aí, galera. É só um vídeo avisando pra vocês, essa notícia tão aguardada, tão esperada pra todo mundo aí, né? Todo mundo fala. Cadê o Call of Duty Black Ops 2 da Retro? Cadê? Então é isso aí, galera. Eu até mudei minha região do meu console, coloquei na live americana pra ver se estava lá, mas também não está ainda, beleza? Então é isso aí. Tamo junto, valeu, é nóis e fui!